Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela Rede Mundo Maior. E eu espero que você esteja sempre prestigiando toda a grade da nossa emissora, porque todos que aqui temos os nossos programas, fazemos da melhor maneira possível para alcançar você. E satisfazer os seus anseios de busca, de entendimento. Ok? Pois é, mas vamos aqui continuar com as suas perguntas. Abelardo Timel. Poxa, os nomes hoje estão todos assim interessantes. Você me fez lembrar de Abelardo Barbosa. Está com tudo, não está prosa. Londrina do Paraná. Para que serve o passe? Deve ser apenas ministrado em centros espíritas? Eu posso convocar alguém para dar em hospital? Olha, Abelardo, o passe é uma espécie assim de limpeza e transferência de energia. Você passa a sua energia mesclada com a energia daqueles espíritos que lhe acompanham à pessoa necessitada. Você pode dar o passe em qualquer lugar. Mas é bom que o passista seja alguém que esteja ali bem sintonizado com as forças superiores da vida. Para não estar também pegando qualquer coisa do ambiente e jogando para a pessoa. O passe no hospital é sempre bem-vindo. O hospital tem também um amparo espiritual muito grande. Certo? Então, pode sim. Pode ser dado. Tá bom? Abelardo Timel, de Londrina, no Paraná. Ai, ai. E Madalena é Abreu. Será que ela é parente de Leopoldina? Será que é irmã de Leopoldina, mas que mora no Fortaleza? Porque Leopoldina Abreu mora em Pelotas. E Madalena Abreu mora em Fortaleza. Não tem nada a ver? Ah, não pode uma irmã ter ido morar no Nordeste, não? E a outra lá no Sul? Oxi. Agora? Agora? Que bom. Conheço uma pessoa, Ametrado, tipo um guru. Que previu o dia e hora da morte dele. É possível mesmo? Ele teria provocado com o poder da mente? Ou era mesmo o seu momento? Que coisa, né? Ele teria provocado... Conheço uma pessoa, tipo um guru, que previu o dia e hora da morte dele. É possível mesmo? Ele teria provocado com o poder da mente? Ou era mesmo o seu momento? Que coisa, né? Vem cá, menina. E foi assim mesmo? Ele previu mesmo? Por que isso? Olha, porque não existe dia e hora pra você morrer, aquela coisa assim de calendário, não. Porque isso é da Terra. E tudo isso vai depender de como você conduz a sua vida. Claro. Então, se você é assim, uma pessoa como Solange, que Solange é maratonista, não é? Ela dá... Quando ela vai em São Paulo, ela dá cinco voltas no Ibirapuera todo ali. Certo? Correndo. Pois é. Então, quer dizer, estar se preocupando com a sua saúde, o seu organismo. Então, é claro que vai ser diferente de Sérgio, por exemplo, que não faz nada, que é o nosso diretor aqui. Não anda de bicicleta, não faz nada. Tá entendendo? Então, vai depender muito de cada pessoa. Agora, olha, a mente da gente, Madalena, é capaz de tudo. A nossa mente é que estabelece os nossos caminhos, as nossas conquistas, o nosso bem-estar ou não. Então, menina, tudo é possível até que ele se esmoa a mente naquela data. Vai saber. Vai saber. Ai, ai. Benito Tadeu Amaral. Ele é de Belo Horizonte. Benito Tadeu Amaral. As promessas têm peso. A espiritualidade leva em conta o compromisso, às vezes penoso, que assumimos de pagar a promessa. Ô, Benito. Benito, Benito, deixa eu lhe dizer uma coisa. Como é que lhe soa, você, por exemplo, pai, você receber do seu filho, da sua filha? Olha, olha, pai, eu vou ao seu encontro andando de joelho, sangrando meu joelho para estar com você. Você vai querer isso de uma filha? Qual é o sentido desta sese física de você se machucar? Os espíritos superiores, os santos, são sádicos? Querem o nosso sofrimento? Porque isso vai crescer o que a eles? Que tipo de satisfação pode alguém ter vendo que o outro alguém está se sacrificando? Não tem lógica. E as pessoas que deixam promessas como herança? Fazem lá suas promessas e depois chega para o filho, para a filha. Ô, minha filha, não esqueça, viu? De pagar minha promessa todo ano. É bacana, não é? Mas, olha, me deixe, viu? Então, olha, só tem para quem faz. Porque muitas vezes as pessoas se condicionam pela conquista porque fez, digamos assim, a negociação. Não deixa de ser uma coisa assim, né? Eu vou pagar propina ao plano espiritual para poder conseguir o que eu quero. E só funciona na cabeça de quem está ali acreditando naquilo. Os Espíritos superiores, os santos, não se envolvem nesse processo de forma alguma. Tá bom, Benito? Olha, eu vou, eu vou ao intervalo, mas logo quando eu voltar do intervalo, vocês vão ficar com a reflexão que eu fiz no início de uma palestra sobre o tempo. O tempo passou, nós deixamos o tempo passar e esquecemos de fazer tantas coisas. E depois alegamos que não tivemos tempo. Ou nós não quisemos efetivamente bem usar o tempo. Então, eu volto ao final do terceiro bloco com essas considerações para me despedir. Tá bom? Então, eu vou ao intervalo. Na seguida, vocês já vão estar com essas considerações. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí